Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje trazendo o tema da Covid-19, da pandemia, que é esse tema que agora completa, um tema que nesse março agora completa um ano que estamos envolvidos nessa questão. Então, para isso, nós trazemos o professor Lauro Matei, do Departamento de Economia da UFSC, que tem feito um acompanhamento sistemático dos dados, tem trazido boletins semanais sobre essa questão desde o começo, né, então tem um trabalho já bem musculoso com relação ao tema, e também o professor Antônio Boing, né, que é do Departamento de Saúde Pública da UFSC também, e faz parte do Observatório Covid-19 Brasil, que é um observatório que está prestando atenção nessa questão em nível mundial, né, então com essas, esses dois professores, companheiros, amigos aqui da nossa universidade, vamos trabalhar essa temática. Lauro, eu queria começar contigo, né, tu, logo que começou esse processo, tu já imediatamente iniciou esse trabalho de coleta de dados e de informação, e que tem abastecido a imprensa, enfim, todo mundo com relação aos dados, né, que avaliação tu fazes aí deste um ano, né, de pandemia aqui no nosso país. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Elaine, boa tarde Antônio, é um prazer estar dividindo esse espaço contigo, tenho acompanhado o trabalho de vocês lá no Departamento de Saúde Pública, excelente, atividades que vocês estão desenvolvendo, para ajudar a esclarecer a situação. Nós estamos acompanhando semanalmente a evolução dos dados, e hoje, dia 12 de março, marca exatamente um ano atrás, no dia 12 de março de 2020, foi detectado os primeiros dois casos, exatamente aqui em Florianópolis. Nesse período, a gente vê claramente que tem os dois surtos muito específicos da evolução da doença, né, O primeiro surto que nós atingimos seu auge no início de agosto, meados de agosto, começou meados de junho, e ele tem um epicentro muito forte nos meses de julho e também de agosto, depois nós temos um período que bastante retração do processo de contaminação, e aí, a partir do início de novembro, entra em cena um novo surto totalmente diferente do surto anterior, que nós vamos, eu vou tentar mostrar um pouco as diferenças do ponto de vista de alguns indicadores que chamam muito a atenção o momento que nós estamos vivendo, né, então, no surto anterior, nós tivemos alguns indicadores expressivos, porém, eles estão muito aquém dos indicadores atuais. O primeiro deles, que eu vou chamar atenção, é a média semanal móvel, né, dos casos, no pico do primeiro surto, no final de julho, na primeira quinzena de agosto, nós chegamos a 2.500, 2.600 casos por dia, em média, né, agora, o ciclo que iniciou em novembro, mas que ele ganha grande corpo no mês de dezembro e continua, janeiro, fevereiro e março, na última semana nós chegamos com 5.200 casos, em média, por dia, ou seja, esse surto, então, ele é muito mais veloz, ele, o nível de contaminação da população é muito maior, né, e aí a gente criou uma escala para tentar medir isso, né, porque tu tem essa média móvel, ela vai te indicando. Nós criamos uma escala de 10 mil casos, tentar entender quanto tempo você demora para ter novos 10 mil casos de pessoas contaminadas. Só que essa escala não deu mais certo quando nós chegamos no mês de novembro e dezembro, porque ela não dava mais conta, né, então nós alteramos essa escala e refizemos ela, desde o início, com 20 mil casos, né, e o que que aconteceu? A gente vê que, para Santa Catarina atingir os primeiros 20 mil casos, levou 107 dias, né, ou seja, sai lá de março, vai até quase o final de junho. Agora, nós estamos tendo 20 mil casos a cada três, quatro dias. Esse é um indicador importante que mostra a gravidade da situação, né, você tá contaminando em torno de 20 mil pessoas a cada três a quatro dias em Santa Catarina, e isso tem uma implicação muito grande num terceiro indicador que mostra a explosão do número de pessoas doentes agora, no momento. certo? Então, no ciclo, no surto anterior, no máximo que se chegou foi 12 mil pessoas doentes na última semana de junho, na primeira semana de agosto. Agora, nós fechamos essa semana com 38 mil pessoas doentes, né, então, a perspectiva é muito ruim, porque se 50% dessas pessoas precisarem atendimento hospitalar, elas não vão encontrar, né, é impossível um sistema de saúde dar conta disso, né. E a consequência disso, a consequência desse processo que eu chamei no boletim, que é o descontrole total da doença no estado, é que o número de mortes está explodindo, né. Você sai com uma média imóvel de 50, no pico máximo lá em agosto, julho e agosto, e atingiu 105, em média, essa última semana, né. E mais do que isso, né, você tem uma concentração muito grande. nos 12 meses, se a gente pegar os quatro últimos meses, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, eles representam 62% dos casos e 65% dos óbitos. Isso indica que o quê? Que esse é o período terrível desse surto que nós estamos enfrentando. E ele está assim por quê? Porque cada vez mais não tem controle nenhum, né. Os controles estão totalmente flexíveis e não conseguem dar conta. Então, nós entramos num cenário totalmente dramático, né. E acho que essas primeiras semanas, né, veja bem, do dia 1º ao dia 11 de março, que são os dados que nós temos aqui, morreram 1.019 pessoas. Sete meses da pandemia nunca atingiu isso. Em 11 dias, né, nós não tivemos nem um mês com mais de mil. Dos 12 meses, só quatro meses tiveram mortes acima de mil. E agora, em 11 dias, nós já estamos com 1.019, né. Então, esse é um reflexo do total descontrole da pandemia a partir dos meses de janeiro e fevereiro, e, obviamente, vai resultar em um número expressivo de óbitos. É, depois nós vamos falar melhor, inclusive, sobre as causas desse descontrole, né. Agora, eu queria conversar contigo, Antônio, sobre como é que está sendo para vocês, né, da área da saúde lidar com esses números, né, que o Lauro está apontando aí um crescimento vertiginoso e, ao mesmo tempo, a gente ter duas vertentes muito claras na sociedade brasileira, né, que é uma, é a que não acredita nessas indicações de manter o isolamento social, etc. E uma outra que não pode fazer isso, né, que são os trabalhadores que têm que sair de casa, que têm que entrar no ônibus. Como é que a saúde pública está lidando com essas questões e de que maneira, né, ajudar as pessoas a ter informações sobre isso e a se proteger? Sim. Bom, o Lauro colocou muito bem um cenário bem dramático e é um prazer, né, inclusive, estar aqui discutindo com ele, que tem produzido para a sociedade catarinense dados tão preciosos que têm fomentado o debate. É um prazer também estar contigo, Helene. Muito obrigado pelo convite. Esse cenário dramático que o Lauro aponta é resultado de uma construção, né, de alguns meses, de absoluto descaso com as políticas públicas que poderiam minimizar o agravamento da doença. A gente teve, durante esse período, não foi uma incompetência, foi uma decisão de não ter ação, né, incompetência quando você tenta fazer alguma coisa e você não consegue executar com a qualidade necessária o que você propõe. Houve uma decisão deliberada por parte do governo federal e por parte também do governo estadual e dos municipais aqui em Santa Catarina em não agir. A decisão política foi vamos deixar o vírus se disseminar na população. Não queremos ter o ônus político de tomar alguma decisão. E foi essa construção, ao longo de meses, inclusive, desconstruindo a ciência e dessensibilizando a população que nos fez chegar até esse momento. Exatamente um ano atrás, quando surgiam os primeiros casos aqui em Santa Catarina, nós éramos solidários, aqueles profissionais de saúde, aqueles óbitos lá em Bergamo, né, na Itália. A gente ficava extremamente sensibilizado ao ver 600, 700 mortes por dia. O Brasil hoje está com mais de 2.200 mortes por dia e parece que a gente naturalizou isso. Houve um processo de dessensibilização das pessoas que é muito preocupante. E o legado que vai ficar para o futuro do nosso país em relação a isso também nos chama muito a atenção, né. A gente tem desacreditado a ciência e isso vai ter repercussão muito mais ampla do que no enfrentamento à Covid-19. E nós temos aceitado essas atrocidades feitas contra a população brasileira também com uma certa passividade, né. Não é inexorável o que a gente está vivenciando agora. Não é algo inevitável. Pelo contrário, a gente poderia evitar a maior parte desses óbitos se a gente adotasse medidas que a ciência já mostra que são eficazes. Então, a tentativa de ter uma capitalização política em cima da pandemia tem levado a que a população tenha um comportamento que muitas vezes é dissonante, discordante com o que a ciência coloca como o mais adequado. E aí, a mídia, em grande parte, começa a responsabilizar também as pessoas por essa tragédia que a gente vive. Olha, são pessoas que não estão usando máscara, são as pessoas que não estão fazendo distanciamento físico, são as pessoas que procuram serviço de saúde quando não precisa. Tudo é responsabilidade de indivíduos. E a gente não vai na raiz do problema, que é um conjunto de lideranças políticas que não fazem uma boa comunicação com a população, que não apresentam com franqueza, com clareza, qual que é a gravidade do momento, quais são as ações que deveriam ser tomadas, e tampouco viabiliza a possibilidade econômica de se implementar as ações que são necessárias. Em particular, agora, com uma necessidade de fazer uma restrição maior de circulação de pessoas e fechamento de comércio não essencial, o governo tem que colocar dinheiro para viabilizar isso para os trabalhadores, tem que colocar isso também como, por exemplo, linhas de crédito para os setores mais afetados da economia. E o governo boicota essa ação. Então, a partir do momento que você tem o líder máximo do Executivo Federal, que ridiculariza quem usa máscara, você tem um ministro da Saúde que estoca o cloroquina, um medicamento que não tem eficácia, quando você tem um conjunto grande de profissionais de saúde, em particular médicos, receitando medicamentos ineficazes, você não pode chegar para a população e dizer para ela que ela é responsável. Ou quando você tem um governador que fala, lá em dezembro, que já fez tudo o que podia fazer, e um secretário do Estado da Saúde dizendo que medidas de restrição de circulação de pessoas são ineficazes, e exemplos internacionais mostram isso. Isso não é verdade, tá? É um discurso anti-ciência que acontece em nível federal, e a gente acha que é só lá, mas não. Em nível estadual, ele também tem ocorrido. Tem havido um descrédito da ciência em nível nacional e em nível local. E, a partir disso, a gente não pode responsabilizar as pessoas por esses comportamentos que indivíduos acabam tomando. Isso é social, cultural e economicamente determinado. Isso a gente tem que ter muita clareza, e nós, na saúde pública, nos preocupamos muito por esse momento dramático que a gente vai discutir um pouco mais à frente, e nos preocupamos também em qual que é o legado de descrédito da ciência, de perda de empatia, perda de valor da vida pelo próximo, de compaixão. Então, isso também é algo que a gente tem que refletir sobre como vai ser o nosso futuro enquanto nação, e quais valores a gente vai levar adiante para as próximas gerações. É, e a população fica num estado meio esquizofrênico, porque um diz uma coisa, o outro diz outra, o governo diz que não é para usar máscara, o outro diz que é. Então, realmente, colocar a culpa na população é, definitivamente, o lance mais perverso que a gente tem visto aí dessa questão da pandemia. Mas a gente vai encerrando agora esse primeiro bloco. Já voltamos. Segura aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e hoje discutindo a questão da pandemia da Covid-19. Falávamos aí sobre essa perversidade, né, de colocar a culpa nas pessoas, e há também um elemento muito importante, né, que é essa questão da ciência, porque, de um lado, nos jogam informações de cientistas que dizem uma coisa, do outro lado, outros cientistas dizem outra coisa, isso vai criando também uma espécie de descrédito na própria ciência, né, e também algumas pessoas também colocam alguns argumentos de que a ciência não é infalível, né, e colocam também uma série de exemplos de quantas vezes a ciência errou, né. Então, assim, como é que fica essa questão da ciência, quando a gente diz a ciência tem que prestar atenção na ciência e tal, como é que fica isso no imaginário popular e como é que vocês, que são pessoas do mundo da ciência, né, encaram isso, Lauro? Bom, eu queria pegar uma questão importante que o Antônio levantou no bloco anterior, se hoje nós estamos tendo a marca de um ano de casos em Santa Catarina, ontem, dia 11, a OMS, ela declarou essa virose com a pandemia, e tem um significado muito importante isso, porque era um alerta para os governos que essa virose, ela tinha duas coisas importantes. A primeira delas era a rapidez, a velocidade da transmissão dessa virose, e a segunda, a alta letalidade, né, a OMS deixou muito claro isso no início de março de 2020, e alertava os governos para a necessidade de medidas preventivas, porque os serviços de saúde não iriam aguentar caso você não tivesse prevenção dessa doença, né. Então, essa foi a mensagem encaminhada para o mundo todo. Quando a gente vem para o Brasil, a gente vê que a perversidade política foi tão grande que essa mensagem foi totalmente massacrada do ponto de vista do comando central político pelo presidente da república, seja desprezando a doença, seja minimizando ela, seja descredenciando qualquer indicativo da ciência no sentido de alguns regulamentos, regramentos sociais, seja impedindo, inclusive, que governos estaduais, governos locais agissem nesse processo, com ameaças, inclusive, de recortar recursos, etc. Ou seja, nós tivemos a pior condução possível no alerta que a OMS fez. Mas eu quero trazer isso para Santa Catarina também, que o Antônio deixou um gancho aqui, né, que eu acho que, no primeiro momento, se parecia que o governo de Santa Catarina e ele, inclusive, dizia isso, né, que ele estava seguindo a ciência, que ele estava fazendo o que a ciência recomendava, né, mas ele só fez isso durante duas semanas, porque na terceira semana, no início de abril, ele já começou a flexibilizar as regras preventivas de isolamento social e de restrição de circulação para evitar que o vírus circulasse. E daí para frente, tudo o que se fez em Santa Catarina, na verdade, falando em nome das ciências, mas negando elementos fundamentais da ciência. Por exemplo, até hoje, o secretário estadual de saúde nega a necessidade de você fazer restrições mais drásticas para combater a virose. E aí tem, na minha opinião, o grande equívoco da política de controle da doença de Santa Catarina, que é que se voltou tudo para as atividades curativas. Então, dá um surto, vamos ver quantos leitos de UTI nós conseguimos fazer. E não se faz nada no sentido de evitar que as pessoas cheguem nos hospitais. Eu tenho dito isso diretamente. A única forma de nós controlar essa pandemia é evitar que as pessoas cheguem nos hospitais, porque a gente sabe que uma pandemia de descontrole não vai nem aqui, em lugar nenhum do mundo, ter hospital para todo mundo. E aí, o que tem por trás do governo de Santa Catarina, em grande medida, é o mesmo negacionismo que está no governo federal. Por quê? Sucumbido aos interesses econômicos, desde o início de março, ele transfere para os municípios a responsabilidade, a partir dos meses de junho e julho, regra alguns setores e desregras na pior hora possível. E, nesse aspecto, eu acho que vale a pena a gente rememorar o que se fez em dezembro de 2019, em 2020. Porque o que se fez em dezembro de 2020 nós estamos vivendo. Esse filme que nós estamos vivendo hoje, com a judicialização novamente por parte do Ministério Público, dos órgãos de controle, em relação ao controle da pandemia, também aconteceu lá em dezembro. Quando o governo fez aquele decreto, no dia 18 de dezembro, liberalizou tudo para salvar a temporada de verão, sobre os interesses das cadeias econômicas vinculadas a esses setores e tal, atendendo isso. E isso está claro, no dia seguinte, quando o governo toma essas atitudes totalmente contrárias ao que a ciência estava indicando naquele momento já, as notas de apoio ao governo do Estado de todas as federações empresariais dos principais jornais de Santa Catarina. E a gente alertava, naquele momento, que o resultado daquela decisão, o preço disso nós iríamos pagar nos meses seguintes. E é exatamente o que está acontecendo agora. Então, ali, eu acho que tem uma mensagem muito clara do governador que tem muita conexão com a política do Bolsonaro no país. Eu lembro muito bem que o governador foi muito criticado sobre essa conduta do ponto de vista de flexibilizar num momento que a pandemia estava saindo de controle e ele vai flexibilizar todas as medidas restritivas para garantir uma temporada de verão. E ele vem na televisão e diz o seguinte, aspas, a regra geral agora é a defesa da liberdade individual. Feche aspas. O que ele está dizendo para a população quando ele diz isso? Cada um faça o que quiser e nós vamos ver leitos de UTI. E, portanto, naquilo que o Antônio estava falando, você tem uma mensagem do governo do Estado para a população dizendo o seguinte, cada um vai fazer o que ele entende por liberdade individual. E essa mensagem, junto com as medidas, eu acho que está no cerne da questão do que aconteceu depois. Porque quando você vai no mês de janeiro, você vê um certo relaxamento geral. e isso, então, potencializa enormemente esse surto que nós estamos vivendo hoje. E mostra também o quanto que qualquer mente minimamente aguçada já sabia que ia dar nisso que deu. Mas, Antônio, queria que você comentasse um pouco dessa questão, dessa imagem que fica da ciência para a população. Porque a gente tem visto nesses grupos mais ligados ao presidente Bolsonaro, como há um ataque sistemático à ciência. que repercussão isso pode ter para o futuro, como tu já colocaste isso aqui? Sim. Em primeiro lugar, apesar do grande peso político que essas pessoas, esses grupos têm, a gente tem que entender que é uma minoria. e o que a gente tem que conseguir fazer é levar a mensagem desses valores mais humanos e de valorização também da ciência para o máximo de pessoas da população entendendo que, apesar do barulho da violência executada por parte dessa minoria, ainda assim é um pequeno grupo. Então, a gente tem que conseguir fortalecer um ao outro e fazer a disseminação da boa informação. Além da ciência, eu queria destacar também que uma outra vítima é o multilateralismo. Então, há uma tentativa de desvalorizar a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, o esforço entre países também, então, o próprio Estados Unidos, com a decisão do governo anterior em ser retirada, o MS, o Brasil fez ameaças semelhantes, então, o multilateralismo tem sido atacado e quanto à ciência, o que a gente enxerga é que ela não se adequou ao discurso político de um determinado grupo e passou a ser atacada. Isso, o ataque mais frontal é de agora um ataque mais menos evidente, já vem há algum tempo, com o desfinanciamento de pesquisas, né? Então, a gente teve uma boa capacidade de resposta por termos um grande sistema único de saúde, mas nós poderíamos estar muito além se tivéssemos um financiamento mais adequado do próprio SUS e também da ciência brasileira. Cabe destacar que nós temos vacina nesse momento graças a dois grandes laboratórios públicos, que são o Butantan e a Fiocruz. É isso que tem nos permitido, nesse momento, fazer o início da vacinação e é de onde vão sair as doses que majoritariamente vão vacinar os brasileiros ao longo dos próximos meses e dos próximos anos também. Quanto ao ataque à ciência, a gente viu que lá no começo houve uma preocupação em seguir o que já vinha de experiência dos outros países ali de janeiro, fevereiro de 2020, né? Então, a gente fez ali em 19 de março, a partir de 19 de março sobretudo de 2020, o fechamento de setores não essenciais do nosso comércio, houve uma orientação clara dos governos estaduais, de muitos governos estaduais e municipais para ficar em casa se fosse possível e a gente conseguiu ter bons indicadores, um bom controle da disseminação do vírus naquele momento. O que aconteceu depois foi uma grande pressão, então, de setores políticos e setores econômicos para o relaxamento dessa ação e esse relaxamento aconteceu de forma muito errada, muito desorganizada, desorganizada. A gente analisou os decretos municipais do prefeito aqui de Florianópolis, cada um deles ali ao longo de abril, maio, junho, julho, e como é que era a situação epidemiológica do momento em que o decreto municipal relacionado à Covid-19 era editado. E a gente observou que, sobretudo, a partir de maio, existia uma grande dissonância do decreto com a situação epidemiológica. O que significa isso? O decreto ia liberando, liberando, novos setores ou aumentando capacidade de lotação de alguns locais, enquanto o cenário epidemiológico demonstrava um recrudescimento da pandemia ali já em maio, um crescimento da disseminação do vírus. Então, a gente foi colocando mais gasolina na fogueira. Em vez da gente fazer um planejamento adequado de saída daquele semi-lockdown lá, a gente não, a gente foi abrindo tudo muito de forma indiscriminada sem monitoramento. Isso levou àquele pico de julho. Bom, aí o governo começou a dizer, olha, a ciência mostra, os estudos mostravam mesmo que a gente tem que fazer uma boa vigilância epidemiológica, fazer aquela história de diagnosticar os casos, isolar os casos, identificar quem são os contatos, para fazer a quarentena dos contatos, é isso que vai resolver. também foi feito de maneira muito ruim. A gente tem em Florianópolis, por exemplo, no início desse ano, que 1,9% dos casos de Covid-19 é possível se fazer o rastreamento de onde foi feito o contato. A MS coloca que o ideal seria 80%. Esse rastreamento, isolamento do caso, deve acontecer em até 72 horas, em pelo menos 80% dos casos. Florianópolis faz em 0,6%, 0,7%, 0,8%. Então, a ciência foi mostrando as evidências e os governos não foram aceitando. E isso tem uma repercussão agora nessa explosão de casos. Depois que esse negócio da vigilância não funcionou, eles partiram para os leitos. Não é questão de ter vigilância, também não é questão de fazer lockdown, a questão é ter leito. Então, a gente tem que ter leito e deixar o vírus se disseminar. Mas, quem sabe, isso a gente discute mais para frente também. Legal. Então, tá, a gente vai terminando este bloco e vamos já para o terceiro bloco discutindo a questão da pandemia do Covid-19. Segura aí, já voltamos. PANCHOVILHA PANCHOVILHA Trabalhador errante e ex-bandoleiro, Dorotel Arango Arâmbula foi um dos mais importantes líderes da Revolução Mexicana de 1910, junto com Emiliano Zapata. Assumindo o nome de PANCHOVILHA, ficou conhecido também como Leão do Norte, liderando suas tropas em todos os combates. Com Zapata, que marchou com a gente do Sul, PANCHOVILHA entrou na cidade do México, garantindo a vitória dos mexicanos nessa generosa Revolução Popular. Foi assassinado depois, quando a elite do país assumiu o comando do governo, crivado com 47 balas em uma emboscada. Vilha é, até hoje, um símbolo da resistência nacional. Seu nome tornou-se uma lenda. Nunca trairei nem esquecerei meu dever. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje, trabalhando a questão da COVID-19. Falávamos aí sobre toda essa problemática envolvendo as decisões equivocadas dos governos, e também queria colocar para vocês a seguinte questão. A população desassistida, como diria a Ângela, ela já está muito acostumada a ser colocada de lado. Então, na verdade, eu acho que a maioria da população também não é burra, eles sabem que estão abandonados, e por isso, talvez, circulem por aí, não levem muito em consideração esse cuidado com o isolamento social, a máscara, etc. E também porque estão vendo ao longo desse processo da epidemia, um grupo muito pequeno de pessoas enriquecendo por conta da epidemia. Nós temos visto aí milionários do tipo dono da Amazon, etc., Facebook, e esse pessoal está ganhando muito dinheiro por conta disso. As pessoas não são burras, eu acho que isso também ajuda um pouco nesse processo de descaso. Lauro. Veja bem, eu acho que tem um ponto de partida aqui, que eu estava explorando outro dia, num outro debate, que esse negacionismo da ciência, do conhecimento e tal, ele também ajudou, no nosso caso em particular, a criar uma falsa dicotomia entre saúde e economia, mas que foi uma falsa dicotomia pensada, do ponto de vista de, se nós olharmos, e eu acompanhei um pouco mais isso, a estratégia que precisaria ser seguida nesse processo de caminhar as medidas sanitárias com medidas de apoio econômico, elas foram totalmente distorcidas, e se a gente olha, então, nessa perspectiva do ponto de vista de você ver dois horizontes, o econômico e o social, a desconexão é total em relação às medidas sanitárias, no primeiro momento, o governo prometeu mundos de fundos econômicos, financiamentos, e nada aconteceu, mas essa ideia, me parece que ela foi até pensada, até porque o Paulo Guedes combinando isso, ele sempre combinava essas coisas com os investidores financeiros, das Bolsas dos Valores, e os programas, de fato, para ajudar os setores empresariais que, de fato, precisavam ser ajudados, sobretudo a partir de medidas restritivas que eles sofreriam muito impacto, eles praticamente não existiram, o único programa que chegou um pouquinho foi o Pronambi, que foi um programa formulado no Congresso Nacional, não foi nem do Ministério da Economia, e o Ministério da Economia jogou um conjunto de crédito na na esfera financeira, e que depois, agora estão saindo os dados, a gente vai ver que quem pegou esse dinheiro era quem menos precisava, as médias e grandes empresas e multinacionais, e que vem muito na linha do que a Elaine está falando, de que esses caras ganharam muito dinheiro, porque eles pegaram financiamentos a preços, juros baixíssimos, para manter emprego, e que, na verdade, é um exemplo, é só pegar o que os bancos, o Itaú e o Bradesco fizeram durante a pandemia, eles demitiram horrores de pessoas, e com isso, então, o sistema financeiro, além de não ajudar do ponto de vista de disponibilizar crédito para a economia, sobretudo para as micro, pequenas e médias empresas, ele acabou também gerando desemprego, né? Então, tem uma lógica perversa nessa política que perpassa a questão apenas sanitária, mas que ela está articulada com aquilo que deveria ser o complemento e não a falsa dicotomia entre, quer dizer, deveria haver medidas econômicas para sustentar as medidas sanitárias, e se fez o contrário, e ao mesmo tempo deveriam haver medidas sociais para sustentar os impactos, sobretudo para as populações vulneráveis, e só vamos ter um programa de auxílio graças ao Congresso Nacional, porque o programa do auxílio proposto inicialmente para o governo era uma piada, e na verdade era algo para não se fazer, e havia sempre uma resistência da política, do núcleo duro da política econômica do governo federal, porque eu lembro muito bem de uma reunião onde o presidente do Banco Central falou o seguinte, nós vamos criar um monstrinho, fazendo essa política social que estão pedindo aí, e nós vamos criar um monstrinho que depois nós não vamos conseguir se desfazer. Então, quando uma autoridade dessas, qual é o olhar que ele tem para a questão emergencial, social, que estava conectada com a pandemia? E isso, então, reflete que há uma lógica do governo como um todo que, além de não atender e se preocupar com o ponto central que era o controle da pandemia, ele fez um descaso total sobre as outras esferas que precisavam caminhar juntos, sobretudo a esfera econômica e a esfera social. E só tivemos o programa emergencial porque o Congresso fez, e fez de uma perspectiva muito aquém daquilo que o governo tinha proposto. E o governo, quando pôde, ele cortou imediatamente, né? E agora, então, novamente, parece que vai se aprovar uma nova medida e tal. E isso trouxe uma coisa gravíssima, porque a quantidade, a Cepala acabou de lançar os dados de 2020 da pobreza na América Latina. E o Brasil está puxando de novo a pobreza para os níveis altíssimos, né? Então, essa é uma consequência que tem a ver com a pandemia, mas que tem a ver com aquilo que o governo leu a pandemia, né? A mensagem que o governo incorporou. Nós estávamos aqui discutindo mais fortemente as ações mais concretas da pandemia, mas ações que precisavam ser complementares, elas foram muito mais dramáticas e muito mais terríveis do ponto de vista das consequências econômicas e sociais que nós vamos ver. Só para dar um exemplo para concluir, o programa de manter o emprego, nós acabamos de analisar no ECAT, o governo o tempo todo falou que manteve nove milhões de empregos. Agora saíram os dados e a gente foi ver. Ele tirou quase 20% da massa de renda da sociedade, esse programa, que é um caos. porque você tira 20% da massa de rendimento da economia, a economia vai para um buraco. Então, eu só estou levantando os dados para mostrar a falta de uma engrenagem do ponto de vista de a necessidade de ter sido articulado os elementos sanitários de controle da pandemia com a estrutura econômica e a estrutura social do país. E isso foi um desastre total e as consequências vão ser dramáticas para o futuro. Isso mostra claramente também o que é o sistema capitalista de produção, que ele prescinde das pessoas. Se morrer 20% da população, pouco se lhe dá. Boing, eu queria que tu falasse um pouco agora sobre essa questão da vacina, que também está começando de novo novas polêmicas, toma vacina, não toma vacina, vacina mata, não sei o que lá, e ao mesmo tempo também a própria questão de por que motivo diante de uma pandemia dos níveis que nós estamos vivendo, essas fórmulas de vacina não são abertas, livres, porque o volume de recursos que está indo também para esses laboratórios que estão produzindo as vacinas deve ser também extraordinário, quando elas deveriam ser controladas e distribuídas para a humanidade como um bem comum. Claro, só deixa eu aproveitar um ganchinho ali da fala, grande fala ali do Lauro, essas pessoas assim, grupamentos, sindicatos, patronais que têm lutado e pressionado fortemente o governo e até mesmo aqui em nível local, quase que impedindo ele que tome alguma iniciativa, eles também não têm se baseado na ciência, já existem estudos mostrados, se eles quiserem considerar o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, tem estudo do FMI de outubro do ano passado falando que, olha, você fazer o controle da disseminação do vírus por meio de lockdown pode ter um efeito mais agressivo na economia num primeiro momento, mas é a forma de você conseguir um crescimento mais sustentável a médio e longo prazo, porque o que causa a depressão econômica é a disseminação descontrolada do vírus, não o lockdown, né? Saiu um estudo faz duas semanas em São Paulo que analisou os municípios que fizeram restrições mais e menos agressivas lá e se verificou que os municípios que fizeram as restrições mais severas de circulação de pessoas não apresentaram piores indicadores econômicos analisando-se a receita de CMS e também o saldo de vagas geradas, tá? Então, e conseguiram melhores indicadores sanitários. Então, também não estão lendo as melhores evidências científicas na hora que fazem essa pressão junto ao governo, né? E poderiam, sim, usar o seu capital político para pressionar por mais vacinas e por uma distribuição como vários países têm feito agora, orientado, distribuído às suas populações máscaras de melhor qualidade, tá? E tem uma questão da desigualdade também, as pessoas mais afetadas pelo vírus e com menor acesso rápido à vacina são as pessoas mais pobres. A sobremortalidade é maior nos mais pobres do que nos mais ricos. Quanto à vacina, assim, existe muita desinformação produzida. Já existe o movimento antivacina que é mais forte fora do Brasil, em particular nos Estados Unidos, mas que esses grupos que têm tentado se espelhar nesse conservadorismo destrutivo americano têm também importado, né? Que é ser antivacina. Isso aplicado na COVID-19 é muito perigoso. Um dos pontos mais destacados em relação à vacina é a rapidez com que a gente conseguiu ter disponível uma vacina. Bom, para isso a gente tem que observar que o coronavírus, a família do coronavírus já era conhecida anteriormente, não o SARS-CoV-2, esse da COVID-19, mas a família já era conhecida antes e pesquisas feitas para o enfrentamento da MERS lá em 2013 já levaram ao início de uma vacina. Como a epidemia naquela época foi controlada, as pesquisas não continuaram muito, mas já tinham um acúmulo de conhecimento produzido, em particular essas vacinas de adenovírus. Uma outra questão é que tem um grande mercado consumidor agora, né? O planeta todo, todas as pessoas para consumir essa vacina da COVID-19. Então, os laboratórios também destacaram um volume de recurso maior. Os governos injetaram muito dinheiro, né? O desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento de fármacos em geral, ele é Estado dependente. Por mais que se coloque ah, é um investimento de risco, de indústria, etc. Não, o governo americano, a União Europeia coloca muito dinheiro no desenvolvimento, na pesquisa, muitas vezes a fundo perdido, tá? O mesmo acontece com as vacinas. Então, houve uma grande injeção de dinheiro de vários países, de conjuntos de países e dos laboratórios. E houve um esforço também de pesquisadores, né? Uma grande cooperação internacional nessa magnitude, como foi, sem paralelo antes. E aí, você junta essa questão de já ter um conhecimento acumulado, bastante dinheiro e várias equipes trabalhando com muito recurso humano e articuladas, você conseguiu ter uma vacina realmente rápida, né? E essas ali que são de RNA mensageiro, como essas vacinas da Pfizer e da Moderna, também já havia pesquisa vindo em como fazer vacina usando essa tecnologia. Então, agora surgiu a possibilidade de fazer isso em larga escala, tá? Então, se gera uma desinformação em relação à vacina que a gente espera que não prospere tanto no Brasil. A gente teve uma grande preocupação lá no ano passado, em setembro, outubro, novembro, de como que a população ia se comportar em relação à vacina. Existem algumas pessoas que vão, provavelmente, se recusar a tomar, mas aqui no Brasil ainda a nossa avaliação é que vai ter uma procura bem grande pela vacina, né? A grande questão é que o governo foi super incompetente em adquirir essas vacinas ao longo dos últimos dez meses e aí a gente não tem vacina para dar para essa população árvore por vacina. E quanto ao acesso, essa é uma grande questão, né? O Brasil tem se posicionado contra, né? Já se posicionou duas vezes, pelo menos, contra a quebra de patente enquanto durar a pandemia dessas vacinas. E essa é uma posição muito triste do Brasil e vai contra até mesmo a história do nosso governo em diferentes gestões, inclusive, de lutar por um acesso mais amplo dos insumos farmacológicos e também da vacina. Então, não é um momento de ter lucro, algumas indústrias abriram mão do lucro nesse momento, outras não, que estão produzindo vacinas, mas havia uma articulação, há uma articulação entre países para se quebrar patente que o nosso governo decidiu, então, não aderir e isso tem repercussão claramente para os países mais pobres. E não vacinar país pobre é um risco, de média renda também, é um risco para todo mundo, porque vírus se disseminando sem controle significa mais variantes. Em algum momento pode surgir alguma variante que escape de todas as vacinas já produzidas, e aí a gente tem como todos os esforços de produção de vacina. Então, ainda que não tenha um altruísmo autêntico dos mais ricos, deveria ter essa inteligência de perceber que você fazer uma distribuição e um acesso justo, equânime, para as populações e para os países mais pobres também vai beneficiar esses que estão tendo acesso à vacina agora. É uma burrice generalizada, já que os caras querem ganhar dinheiro deveriam saber que precisa de ter justamente gente para poder comprar. Mas, enfim, vai entender esse quê dessa galera. A gente vai terminando agora esse terceiro bloco, já voltamos. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a COVID-19, a pandemia que toma conta do nosso planeta Terra e que aqui no Brasil estamos vivendo provavelmente a pior gestão de todas. Falávamos agora há pouco da questão das vacinas, a quebra de patentes, é importante trazer a informação sobre Cuba, que é uma pequena ilha perdida no Caribe, socialista, que já está na sua quinta vacina, já tem quatro vacinas em andamento bem profundo, já uma praticamente já sendo quase colocada à disposição da população, a Soberana 1 e a Soberana 2 e deverá começar a vacinação provavelmente no final de março, segundo as informações que chegam da ilha. E também há, em Cuba, o desejo de, em essa vacina dando certo, sendo eficaz, de haver a quebra da patente, ou seja, Cuba ceder a patente dessa vacina para os países mais pobres. Então, isso mostra também a diferença da visão entre o pensamento socialista e o capitalismo selvagem. Mas, enfim, nesse último bloco, o Boeing queria que a gente pudesse falar um pouco de o que se pode esperar agora desse próximo período que vem aí, já que agora estamos vivendo esse momento dramático que os epidemiologistas têm dito que até o final de março a coisa vai ser realmente muito ruim e essa lentidão da vacina, que também impede com que a coisa vá diminuindo. O que se pode esperar se há alguma notícia alviçareira ou se nós vamos ter que continuar aí realmente nessa batalha terrível que é tentar fazer com que as pessoas se protejam e impeçam de chegar até o hospital, né? Olha, nós estamos muito preocupados com o futuro, tá? O futuro tanto a curto quanto a médio e longo prazo. Em primeiro lugar, esse ambiente descontrolado, e é algo que eu estava falando ali no último bloco, né? De descontrole da disseminação do vírus, vai levar com que haja o surgimento de novas variantes, tá? É possível que isso aconteça. Então, quanto mais o vírus se dissemina, mais ele se reproduz, aumentam as chances dele ter alguma apresentação de alguma variante que pode ser boa pra ele, pode não ser boa pra ele. Eventualmente, quando for boa pra ele e ruim pra nós, tende a essa variante a assumir uma importância grande de contaminação, em particular, se ela for, então, mais infecciosa e eventualmente mais letal. Então, a gente já tem aqui em Santa Catarina, tá? Duas em cada três amostras analisadas agora pela Fiocruz, já indicaram que se tratava de uma variante de preocupação, que se chama VOC, variante de preocupação na sigla em inglês. E essas variantes de preocupação são preocupantes exatamente porque elas têm uma capacidade maior de disseminação. ainda estão acontecendo os estudos pra avaliar a sua letalidade, saiu agora há pouco tempo no Lancet mostrando que uma delas parece ter uma letalidade maior também, o que nos preocupa muito. Então, a gente tem um terreno fértil aqui no país e em Santa Catarina também de produção de variantes e isso é muito preocupante. Adiciona-se a isso a falta de ação. Se nesse momento de absoluto caos sanitário, gente, tem 400 pessoas em Santa Catarina com indicação clínica de UTI sem conseguir chegar a uma UTI e isso vem sendo minimizado pelo governo do Estado e pelo secretário do Estado da Saúde. Isso é absolutamente inadmissível. Então, se nesse momento não se consegue mobilizar o poder público pra tomar uma ação, não se consegue sensibilizar esses setores produtivos pra que eles pensem no bem maior e na retomada mais à frente robusta da economia, como é que a gente vai conseguir? Eu acho muito difícil que no cenário atual a gente consiga articular ações realmente eficazes pra fazer enfrentamento à disseminação do vírus. Em algum momento vai reduzir a transmissão ou vai reduzir por outros fatores que não a ação governamental e colhendo aí no passado uma grande quantidade de óbitos e de pessoas que sobrevivem mas depois vivem com sequelas, tá? Já tem estudos bem robustos conduzidos mostrando que há sequelas importantes em crianças adultos e idosos pós-covid. Isso a gente não tem considerado esse impacto. E quanto à vacinação nós pagamos o preço agora de ter um governo que ignorou a vacina que foi incompetente em fazer negócio que não quis fazer negócio que desprezou a compra em tempo oportuno e agora começa a correr atrás com bastante atraso e a gente tem também os municípios e estados que não fizeram sua pressão política em cima de quem pelo Programa Nacional de Imunizações tem a responsabilidade de adquirir vacina que é o governo federal. Então a gente está muito lento na vacinação a gente deve começar a ganhar escala ali em abril, maio quando começarem a ser entregues mais doses da Fiocruz e também do Butantan então a gente deve ter uma aceleração de vacinação para abril, maio agora nos preocupa a competência que está tendo dos estados e dos municípios em realizar essa vacinação a gente tem visto que o Estado acha que é um distribuidor um centro de distribuição ele se orgulha de dizer não, quando as vacinas chegarem aqui imediatamente vão ser distribuídas é lógico que vão ser mas ele tem que ter um papel de coordenação técnica e política disso ele tem que conversar junto com os gestores municipais que são os responsáveis pela aplicação da vacina e definir metas olha, quanto que a gente planeja de vacinar na primeira semana nos primeiros 10 dias 15 dias se a gente estiver abaixo da meta o que vamos fazer qual vai ser a nossa sala de situação quando é que acende o sinal amarelo para a gente voltar aqui para discutir em outra estratégia a gente teve dificuldade em vacinar agora profissionais de saúde idosos e institucionalizados que a vacina praticamente ia até eles no local de trabalho onde eles residiam agora a gente está começando a vacinar idosos e daqui a pouco a gente vai para adultos com morbidades também vai aumentar um monte o contingente de pessoas qual vai ser a nossa capacidade de vacinação o quanto que a gente tem já avaliado de recurso humano de sala de vacinação para fazer isso a gente não tem muita clareza disso e não vê uma coordenação nacional e nem estadual para cuidar da aplicação da vacina pelo nível municipal mais para frente então nos preocupa um pouco a celeridade pela disponibilização de doses e também por essa capacidade em fazer a vacinação por parte de alguns municípios e a gente também fica um pouco cético qual vai ser o legado se é que tem um legado vamos dizer para frente positivo mas a gente vai enfrentar outras pandemias na frente qual que vai ser a nossa aprendizado em relação a essa pandemia a gente aprendeu lá no Influenza há quase uma década atrás a gente aprendeu a construir melhor sistemas de informação construir melhor um sistema de vigilância e agora o que a gente vai ter como é que a gente vai trabalhar para os próximos anos para articular melhor a vigilância epidemiológica para a gente ter uma vigilância genômica adequada a gente batia batia em cima do governo para ter uma vigilância genômica para acompanhar o surgimento de variantes e o governo sempre minimizando a relevância de variantes então como é que a gente vai fazer uma vigilância genômica bem adequada como é que a gente vai fortalecer os laboratórios públicos para ter resultado mais rápido a gente demorou 12, 15 dias para ter resultado demora ainda para ter resultado de LACEN do teste PCR para ver se a pessoa tem o coronavírus então o que a gente vai deixar de legado para os laboratórios públicos para que a gente tenha maior capacidade de enfrentamento numa próxima pandemia quando ela vier o que a gente vai fazer para valorizar a ciência para fortalecer Fiocruz, Butantan as universidades federais que estão produzindo muita pesquisa o que a gente vai deixar de financiamento mais estável para isso bom acabou de ser aprovado agora que o grande reconhecimento é congelar o salário dos servidores públicos por 15 anos até 2036 então a gente olha para a janela bate palma para os profissionais que estão na meia de frente e o governo vai lá junto com o congresso e congela o salário até 2036 desses profissionais então assim a gente fica um pouco preocupado em qual vai ser o legado que vai ficar para frente está sendo muito duro muita gente está morrendo muita gente vai ficar com sequela pelo menos vamos tirar um aprendizado disso para construir um futuro que a gente não tem que passar por isso de novo mas o que a gente está vendo é jogando no lixo qualquer oportunidade de aprendizado nisso qualquer oportunidade de construir uma nação melhor de sairmos mais fortes nisso não me parece nem em valores humanitários nem em valores mais concretos objetivos de valorização da ciência e de quem pode lá na frente nos ajudar a fazer o enfrentamento das novas pandemias então enfim eu gostaria de ser mais alegre assim para o futuro mas eu sou um pouco cético do futuro imediato agora de enfrentamento da covid-19 e também do que vai ficar de aprendizado para nós enquanto nação para os próximos anos para as próximas décadas e também a questão da responsabilidade né gente porque assim é impossível que essas pessoas que estão fazendo isso que é deliberado fiquem impunes nós estamos vendo agora essa semana o que está acontecendo no Paraguai que é um país que tem 7 milhões de habitantes muito parecido com Santa Catarina em tamanho de população que a população saiu às ruas está há uma semana nas ruas e exigindo a enfim a saída a renúncia do presidente do Paraguai porque não tem um atendimento adequado na pandemia enquanto que nós aqui como falou o Boeing quer dizer os trabalhadores recebem essa paulada na cabeça de um de um governo e tudo segue como está né Lauro será que vem a rebelião veja bem eu acho que são questões extremamente importantes que o Antônio está colocando do ponto de vista de que legado que nós vamos ter no conjunto do país né e a pandemia eu acho que ela ela coloca um conjunto de questões para além da questão sanitária né veja bem esses setores econômicos que hoje são totalmente contrários a essa qualquer iniciativa no sentido de frear o contágio do vírus eles são tão retrógrados que eles não conseguem ver que parar duas semanas pode ser extremamente útil daqui dois meses do ponto de vista reativar as atividades econômicas se tu tiver a pandemia sob controle né então tu tem uma uma concepção que já é bastante antiga dos setores econômicos que não conseguem sair do seu gueto e ver a realidade do país né e com isso você tem uma lógica extremamente perversa e eu me preocupo muito do ponto de vista de olhar a macro política né que envolve todos esses pontos que o Antônio levantou claro que nós estamos no meio de uma pandemia e a prioridade é controlar a pandemia mas nós vamos ter consequências para muito além de problemas específicos restritos à área de saúde a primeira delas é na área econômica né você você não tem um problema hoje de de falta de atividade econômica por causa da pandemia você tem falta de atividade econômica por falta de iniciativa do governo de fazer minimamente uma política macroeconômica que segurasse os impactos e incentivasse do ponto de vista do funcionamento das atividades econômicas mas não é essa a agenda do governo a agenda do governo é privatizar empresas estatais é controlar os salários funcionários públicos é fazer isso essa agenda econômica que é terrível né então ela está totalmente desconecta aquilo que o próprio Banco Mundial o FMI a OCDE indicaram no início de março para todos os governos nós vamos parar de fazer ajustes fiscais de ajustes estruturais e vamos controlar a pandemia para salvar a economia essa era a mensagem do Banco Mundial do OCDE do FMI e tal mas aqui no Brasil não o Paulo Guedes e eu tenho quase certeza que o que o Bolsonaro fala as bobagens da economia ele ouve do Paulo Guedes mas eu não sei se ele entende né a agenda de reformas é mais importante ele passou o ano todo falando isso né então se você já tem uma consequência mas eu acho que a consequência pior que nós vamos enfrentar e que não amima muito são as consequências sociais né porque essa pandemia ela ela tem impactos no conjunto da sociedade mas ela tem impactos muito diferenciados numa sociedade que é extremamente desigual e que de alguma forma a gente já começa a ver os indicadores ontem eu lancei um textinho aí com base nos dados da PNAD do terceiro trimestre que mostra o quanto a desigualdade de renda está subindo no Brasil quanto a desigualdade entre homens e mulheres está aumentando e quanto a desigualdade entre homens e mulheres da raça preta está o negro está sofrendo né então você vai ampliar e potencializar a expansão da desigualdade e da pobreza numa sociedade que já era extremamente desigual e com um volume enorme de pobres né então eu acho que tem duas questões emergentes que são essa questão de medidas preventivas e ao mesmo tempo um conjunto de medidas efetivas no seguinte de garantir a imunização de pelo menos 70% da população o que nos deixa muito descrédito em função de todo o desastre que está sendo esse plano nacional de imunização porque é sui generis né o país de dimensão continental que nem o Brasil fazer um plano nacional de imunização sendo o principal que é a vacina né e a gente teve um exemplo e aí eu quero deixar bem claro que a responsabilidade é do governo federal mas também é dos governos estaduais e dos prefeitos eu vi um caso não sei se vocês acompanharam quando eu eu fiz uma breve extrapolação pegando um mês de vacinação em Santa Catarina e falei que nessa nesse passo de tartaruga nós vamos levar três anos para vacinar a população né isso criou um certo aí o Jean Loureiro o prefeito falou não sabe o que ele falou não de fato nós temos capacidade de vacinar muito mais do que nós estamos vacinando mas se nós fizermos isso a vacina vai acabar olha a visão ou seja acabe a vacina e vai buscar a nova vacina ou vai pressionar quem deve apresentar a vacina não os prefeitos assumiram essa esse passo de tartaruga para não enfrentar o problema o problema qual é que é é falta de vacina né e portanto então eu acho que nós estamos numa situação extremamente dramática por causa do descompasso dessas duas coisas nós não temos política preventiva e não temos vacinação e estamos no pior dos mundos né porque sem essas duas coisas a pandemia vai continuar não sei até quando é eu quero agradecer muito a vocês né por esse debate de hoje Antônio Boing e o professor Lauro Matei e lembrar né que a América Latina está dando suas respostas né os países que estão tendo maiores problemas com essa questão da pandemia o Equador já chutou aí o Lenin Moreno nas eleições primeiro turno já foi para o espaço Paraguai está aí com a população botando fogo no Congresso quer dizer a população está se mexendo na América Latina né provavelmente nós aqui no Brasil também em algum momento vamos despertar né é o que a gente espera né obrigada a vocês a gente encerra então o programa de hoje mas a gente volta hein tchau 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 tchau